E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para tempestades no país. No colo, enroladinha no cobertor, Maite vai para a consulta médica. Os pais vieram do interior para a capital com a bebê de nove meses e uma carga extra. A gente não sabe como sair de casa, né? Cada hora de um jeito, tem que sair com a casa inteira. Roupa de calor, de frio, guarda-chuva, com tudo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de chuvas intensas durante essa sexta-feira, véspera de feriado. O alerta laranja indica perigo para tempestades com ventos fortes e queda de granizo em estados das regiões centro-oeste, sudeste e sul. Nós tivemos aí, nesses últimos meses, a presença de um sistema mais seco, que fez com que a atmosfera cada vez mais ficasse extremamente quente em grande parte do Brasil. Para a gente vencer essa barreira, que funciona como um bloqueio das frentes frias, somente áreas de instabilidade com bastante intensidade. É um sistema bastante intenso, que vai conseguir, de fato, provocar mudanças. E aí, ele encontra pela frente uma atmosfera extremamente quente. O resultado é a formação de instabilidade super intensa. Agora que não tem mais nenhuma barreira, as frentes frias vão passar de forma regular. E a passagem das frentes frias de forma regular, ou seja, a cada quatro, cinco dias, vai manter a regularidade de chuva nas próximas semanas. O Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo indica que uma frente fria vai provocar chuva à tarde e à noite na capital paulista. As temperaturas vão diminuir entre domingo e segunda-feira. E assim, as roupas de inverno e de verão se revezam em uma mesma semana. Virou as quatro estações num dia só, né? E aí, olha sobre a minha. Aqui, ó. Então tem que andar assim, tem guarda-chuva, o tempo tá muito seco. Então, tem que estar preparada. Um dia 40 graus, outro dia 20, não há quem aguente, né? Esse é o Rian, um promotor de vendas prevenido. Aqui o guarda-chuva, né? Coloquei nessa colinha. Aí tem uma água, que às vezes esquenta, né? Dá sede. Aí tem a camisa da empresa, né? Quando esquenta, eu tiro essa e coloco essa. E só. Se o tempo virar, seu Carlos não é pego de surpresa. Tem guarda-chuva de sobra. Deixo aqui no trabalho e em casa. Porque às vezes eu esqueço como hoje, mas eu tô preparado. Faça chuva ou faça sol. Sol que não muda é o bom humor dele. Ó! Fica com Deus! Tchau, tchau!